Marília, oferecimento Unimed, este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Unimed, este é o plano. Conosco também oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil e distribuidora de águas ZELAR. ZELAR, distribuidora de águas em Marília, ali no Fragata, o telefone é o 3454-3330. Olha, o programa Conexão de hoje bate um papo aqui com a Maria Antônia Antonelli, ela que é presidente da ACC, Associação de Combate ao Câncer de Marília, e está aqui com a gente para falar dos projetos, os novos projetos da ACC e o cronograma para 2019. Maria Antônia, muito obrigado pela presença aqui no programa Conexão. Eu que não pude estar no lançamento oficial que aconteceu na ACC, peço-te perdão já aqui ao vivo, né? Mas eu fiz questão de que você viesse aqui para a gente falar exatamente sobre esse lançamento que teve, esse anúncio dos novos projetos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Marcos. Está perdoado, tá? Porque você sempre dá a maior força para a gente, nosso parceiro. Então está perdoado pelos projetos. E como é bom estar aqui hoje, porque hoje começa o ano, né? No Brasil hoje... Não é? Alessio, feliz ano novo. Feliz ano novo para você e para todo mundo que está nos vendo aqui. É isso mesmo. Mas diga lá, Maria Antônia, a gente tem aí, então, esse cronograma que foi apresentado. Você está vestindo a camisa da Alba, né? Que é uma campanha, queria que você falasse um pouco dessa campanha, que, salvo engano, deve estar aí, já atingiu a maioridade. A gente está com 19 anos, é isso? Sim, a Alba tem uma parceria com a CC há 19 anos, fizemos bodas de cunzita, né? Como gemóloga, é uma pedra linda, rosa, e eles fazem 600, fizeram 600 camisetas, que serão vendidas a 20, estão sendo vendidas a 20 reais, e a renda toda é revertida para a CC. A camiseta é uma delícia, a malha é maravilhosa, corram que a deve ter ainda, né? Não sei se acabaram todas as camisetas. Na Alba, na 4 de abril, até o dia 8 vai essa campanha. É uma campanha todo ano, né? Graças a Deus. É muito legal isso mesmo, chamar a atenção aí dos empresários, né? Para isso, para essa atitude aí do Claudio Amir Prisão, da equipe toda lá, da Alba, né? Para essa iniciativa, parabéns mesmo aí, mais um ano e a CC beneficiada de uma maneira... Aliás, a CC meio que já conta com isso, né, Maria Antônia? É, a gente, inclusive no cronograma anual, a gente já coloca, sabe? Eu já falei para o Claudio Amir, olha, a gente não vai separar nunca, né? Não falha com isso não, né? É bodas de ouro, é bodas de prata, depois é bodas de ouro, se Deus quiser, porque a gente está no cronograma já. E aí para as pessoas adquirirem, adquirem lá na loja mesmo? Lá na loja mesmo, é só ir lá, tem... eu acho que dessa cor aqui não deve ter mais a rosa, mas tem a preta, tem a branca, são tão lindas esse ano, né? E a frase, ela pode ser o que quiser, é o empoderamento da mulher, né? Porque é uma campanha no mês da mulher, no mês de março, 8 de março, nós comemoramos os dias da mulher. Que legal, então tá aí, ó, você pode comprar a sua, lá na Alba, né, nas lojas Alba, comprar aí, garantir aí, portanto, essa camiseta que é linda e tem aí uma finalidade extremamente maravilhosa que é a ACC, ajudar lá o orçamento da ACC, Associação de Combate ao Câncer de Marília. Que, aliás, está com um novo projeto também, que é um novo olhar, queria que você falasse para a gente sobre esse um novo olhar. É, é muito interessante, a mulher quando ela tem câncer, não só a mulher, né, todo mundo perde os pelos, os cílios, a sobrancelha, então nós estamos lá com um programa, uma oficina, todas as segundas-feiras, tá? É com uma profissional experiente na área, a Miriam, e ela vai fazer a extensão dos cílios, então coloca-se os cílios, só que para que a mulher faça, ela tem que ter tido câncer e estar de alta seis meses. Então, é necessário que ela leve uma autorização médica que pode fazer o implante. Então, se tem uma festa para ir, ou no dia a dia mesmo, para ficar mais bonita, pode só deixar o nome na ACC e levar a autorização para fazer. Olha que legal aí, ó, tá vendo? Uma oficina nova. Então, quer dizer, quem passou pelo tratamento do câncer já está de alta, né, Maria Antônia? E perdeu ali os cílios, né, que são... Sim, são cílios. São pelos, caem mesmo, né, não tem? E aí, tem essa possibilidade aí dessa colocação desses cílios, alongamento deles, né? É, chama alongamento de cílios, mas são colocados cílios, né, ele tem um período de duração, tem uma manutenção e é necessário que se... autorização médica. Mas muda muito, né? Mesmo mulheres que não passam por esse tipo de tratamento, tem o hábito aí de colocarem, alongarem os cílios, né? Tem, com os cílios, fazer a sobrancelha, etc. E agora, ó, para a mulher aí que passou aí pelo tratamento, que é extremamente agressivo nesse aspecto, né, da questão dos pelos, e você tem a oportunidade aí de ter um novo olhar aí com a galera lá da ACC. Acontece todas as segundas, é isso? As segundas-feiras, das oito ao meio-dia. Das oito ao meio-dia e segundas-feiras, e aí se você passou pelo tratamento, está de alta, pede lá uma autorização para o seu médico, fala, doutor, quero ir lá na ACC fazer, alongar os cílios. É, só dar uma autorização simples que o paciente está apta para fazer o prolongamento, o alongamento, a extensão de cílios. Então, tá aí, aí você vai tranquilamente fazer, aí encaminha lá na ACC, agenda a segunda-feira e tal. Isso. Tá aí. E aí nós estamos com outro projeto, são oficinas. Isso é legal, e isso é uma iniciativa de pessoas que dominam alguma área e se colocam à disposição, né, Marantona? Isso, a disposição é, são trabalhos voluntários, né? Isso que é bacana, né? Legal, porque, por exemplo, a Miriam Matsuda, que está fazendo esse trabalho, ela que montou o projeto, né, a oficina, e foi atrás da doação do material. Ela mesma. Ainda, nossa... Quer dizer, para quem recebe é gratuito. Tudo gratuito, a gente, a ACC não cobra nada de ninguém, tá? Tudo gratuito. E também tem um outro projeto que está acontecendo às terças-feiras. Terças e quintas eu não tenho, precisa ir na ACC para confirmar. São aulas de crochê. Crochê. É uma outra oficina que acontece. É uma outra oficina que esse ano também nós estamos ofertando para as pacientes, familiares e cuidadores, tá? Porque quem cuida precisa ser cuidado, né, Marcos? É verdade. E o crochê, na verdade, ele é muito... Ele funciona como uma terapia, né? Se a pessoa tiver a condição boa ali das mãos e tal, ajuda e muito, né? É, nós vamos falar um pouquinho depois do projeto novo, né, das práticas integrativas e complementares. E o crochê, ele está inserido na arte-terapia. Ah, pois é. Então, pituritelas, crochê, tricô, o artesanato, ele faz parte da arte-terapia. É, um passarinho me contou, não sei se é verdade, mas que no segundo semestre nós devemos ter lá pintura, é verdade? Se Deus quiser. É uma oficina de pintura em telas. É uma coisa mais cara, né, porque nós temos a profissional, a voluntária, mas precisamos de doação, porque as telas são caras, as telas e as tintas. Então, nós... Mas vai acontecer, com certeza. É, porque a ideia é para quem está doente, quem está em tratamento e tal, que não tenha despesas. A ideia da CC é ceder tudo gratuitamente, né, Maria Antônia? Sim, sim. Por isso a importância do voluntariado nesse aspecto. De repente você tem o dom, você vai lá e empresta o seu dom. Você não tem dom, pelo menos para aquilo ali, mas você tem um dom de ganhar dinheiro. Você é alguém que ganha dinheiro. Aí você doa um pouco de dinheiro para ajudar a comprar as tintas. Exatamente. Não é verdade? Sim. É assim. Outro é o comerciante lá, tem as telas, faz mais barato. Olha, compra aqui comigo, custa, sei lá, 80, eu faço 40, um exemplo. Faz preço de custo, enfim, você vai ajudando, né? Porque essa oficina, ela não é barata, né? Porque as telas são caras, as tintas são caras, mas eu acredito que não serão muitas pessoas, então nós vamos conseguir, sim, doações. E os resultados são tão interessantes, né? E ali, de repente, você descobre talentos incríveis, né? Sim, além dos talentos, tira o foco da doença, né? Tira o peso do estigma do câncer. Pois é, isso é realmente alguma coisa que a gente precisa trabalhar mesmo para que nós tenhamos mais e mais oficinas para realmente tirar aí do foco do câncer, né? Que é realmente muito triste. Porém, né? Com essa rede toda de apoio que nós temos, a ACC, com esse trabalho brilhante, ameniza, né? Eu acho que esse é o objetivo, né, Maria Antônia? É, o nosso papel, né, Marcos, é realmente amenizar o sofrimento, né? De todo o tempo que o paciente ficou esperando na fila do SUS. Não que o SUS não seja bom, o SUS é muito bom, mas a espera é muito longa. E, assim, muitas pessoas não têm a aceitação da família, o entendimento do familiar. O mais importante quando a pessoa está com câncer é o apoio que ele tem da família. A família é tudo nesse momento, tá? Então, as oficinas são para melhorar a autoestima do paciente e fazer ele sair do foco mesmo do câncer. Porque 50% do tratamento é mente, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Não somos uma coisa só. É, muito bem lembrado. A gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre este assunto aqui no programa Conexão. Porque agora... Que agora eu recebo aqui o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. Doutor, o implante dentário ainda é o grande avanço da odontologia moderna? Com certeza, Marcos. Olha, o tratamento com implantes dentários é revolucionário. É o mais atual na odontologia moderna, porque ele trouxe a solução para problemas de décadas. A falta do dente, muitas vezes um único dente, causando todo um transtorno de movimentação da arcada. Mas também para aquele paciente que usava ponte móvel, que precisava tirar a cada alimentação. Ou, infelizmente, o paciente que não possuía nenhum dente. Então, o tratamento com implantes dentários deu condição para que esses pacientes passassem a ter seus dentes fixos novamente, com a capacidade mastigatória recuperada, autoestima lá em cima e principalmente qualidade de vida. Porque era um prejuízo muito grande, né? Perder um dente. Com certeza. As pessoas, muitas vezes, elas se restringem à alimentação, restringem ao convívio familiar. É um problema pessoal, realmente, que se reflete na família. É isso aí. Então, eu quero convidar você para fazer a sua avaliação na Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Uma ótima noite a todos. 3221-2707. Agende. A gente volta na sequência. Até já. A gente volta na sequência.